E hoje, olha, é dia de votação ao vivo na Fazenda 15. A partir das 15h para as 11h da noite, será formada uma nova roça. E a Discord está instalada, gente, na sede, viu? Tudo resultado da prova de fogo e da atividade de apontamento. Ixi, o bicho vai pegar. Pegou mesmo, viu? Os ânimos ficaram acirrados e as desavenças entre os peões foram noite adentro. Isso sem falar da reviravolta na disputa do Lampião. O bicho pegou, então dá só uma olhada. O sorteio para a prova de fogo deu chance para Cariuxa, Lucas e WL ganharem os poderes do Lampião. Só que o WL desceu a semana passada, né? Então ele vai ter que passar a bolinha dele para alguém. WL, para quem vai sua bolinha? Vai lá. Eu vou, eu vou. No campo de prova, eles tentam cumprir todos os desafios no menor tempo possível. Encaixou o galo, só falta ovelha. Agora, bora encontrar essa chave certa para abrir as portinhas e pegar os fios. Primeiro fio encaixado, bora buscar outro. E o Uri foi o mais rápido. Parabéns para você! O Lampião é todo seu, garoto! Obrigado, gente. Pode pegar seu colar, pode pegar o seu Lampião. Para você, Natália, para você, Laranjinha. Uma nova baia foi formada. Pode ser o Radamés. Você vai levar o Radamés? Isso. Beleza. Então, Cariucho escolheu o Radamés e você, Lucas, quem você... Escolheu o Henrique. Puxa para a baia. Henrique. O Henrique. Quando vocês chegarem... Mas a alegria durou pouco. Uma infração de Uri foi detectada e o jogo mudou. O Iuri foi alertado pela Gasteu de que não poderia levar todas as chaves de uma só vez até as caixas de força. Você precisa abrir as caixas de força para pegar os quatro cabos que religam os postes. E para isso, só pode pegar uma chave por vez. Nesse momento, ele deixou uma das chaves transportadas indevidamente em cima de uma caixa. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova. Bora. Vamos lá. Oi, Uri. Oi. A estratégia das chaves é uma por vez. Você precisa vir e voltar. Vim e voltar. Tá. Deixa todas aí. Encaixou? Encaixou. Muito bom. Abre aí, pega o fio. Só para te falar. Aí, ó. Eu posso pegar depois? Pode, como você quiser. A estratégia é sua. Show. Lucas é dono do Lampião. E Uri tem que puxar alguém para a baia. Ok, ok. Aqui está o homem. Ai, docinho. Aproveite. Aliê. Bora comigo, Charles. Bora. Bora. Vamos com essa missão aí. Porque a gente ajuda lá. Uma atividade faz os peões colocarem as ferraduras e dar aquele coice. Você fala com a pessoa querendo aparecer para as câmeras. Eu acho ridículo isso. E agradeço o ferro. Minha opinião sobre você não muda. Para mim, você é uma VTZ, um personagem. Márcia é a mais criticada. Não fale mais coisas que a senhora não tem certeza. Eu posso falar o que eu... Você espera ali agora eu responder. Eu te chamei ontem lá na conversa, junto com Simeone, junto com a Cariúcha, justamente para você explicar a elas que você estava falando, brincando, que a Cariúcha estava fazendo um negócio de VT, Cariúcha, brincando, falando para a Simeone. Você não estava sacaneando a Simeone? Não leva a mal, de repente, porque às vezes nós estávamos uma brincadeira. Você viu que eu falei com ela que eu não vou levar para o coração, que meu trato com ela não vai mudar? Só vai mudar se ela quiser. Fofocar, meu amor, comigo, que eu não fofoco não. Sabe o que eu sou? E foi dessa forma que aconteceu. Eu sou justa. Só você está falando. Eu sou justa. E sempre você. Só você está falando, Cariúcha. Eu vou circular mesmo. Você está equivocada. Não estou equivocada. Está assim, senhora. Meu amor, você chega aqui e comunica algo e chega para fulano de tal como uma fofoca. Não foi isso, Cariúcha. Para mim, isso não é caráter. Para mim, eu não tenho caráter, hein? Você não fala de mim. Não, eu estou falando de você não, Cariúcha. Eu não adivinha. Não, eu estou falando de você. Eu estou falando da situação. Eu não adivinha. Você fala que eu não tenho caráter. Porque você pegou e desmereceu a mim. Você não sabe o que eu passei, tá? E você é uma personagem e a sua máscara caiu. E é por isso que você está tão irritada. Você está tão irritada. Porque muita coisa foi aberta aqui sobre a sua pessoa. Você, fala só você, perdo por dentro. Podre. Você é pra ser bundão, roxinha, você é podre. Beleza? Você que não respeita pessoas que... Ai, meu Deus, estou muito preocupada. Olha com você. Show em você. Vou dormir, sabe aonde hoje, Simeone? Sabe aonde? Show. Lá debaixo da cama. Show. Estão preocupadas que eu estou com você. Show. Minhas rugas. Muito preocupada, viu? Minhas rugas. Dá você no seu salto, não me intimida em nada, gata. Raquel não perdoa a Cariúcha. Mas em nenhum momento você veio me pedir desculpas pelo que eu acho mais grave. Que foi a acusação de racismo. Uma acusação falsa, maliciosa de racismo. Então, só quem sofre na pele sabe o que é. Sabe, Raquel, você pode ser neta de preto, de pardo, de índio, mas você continua sendo uma mulher branca. Você não tem as minhas vivências. Cesar Black também não concorda com a pioa. Você se exalta demais, você se exalta demais, você ofende demais, você humilha demais. Isso aí. Para mim, o que você faz é errado. É verdade. Não é porque eu sou preto que eu vou estar aqui conivente com o discurso de militância de ódio, militância errada e nem falando mal aqui de pessoas da maldade para ferir a índole de ninguém. Obrigada. Eu sou muito maior que isso. Isso, você é maravilhoso. Chamar de vagabundo, para mim, é uma palavra ofensiva. Lave a sua boca para falar de homofobia, porque a pessoa que mais combate a homofobia nesse país sou eu. Eu adoto gays, eu tiro da rua, eu adoto mulheres trans, eu sou madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro. Lava a sua boca para falar das minhas gays. Seu imundo, nunca use as minhas gays. Seu sujo e... Não é homofobia, é uma gíria. Para você foi um elogio? Não, quando chegar o meu momento eu vou me pronunciar. Então pronto. Usou a prostituição como xingamento. A prostituição não é xingamento. Você quer falar isso para mim? Incoerente. Logo para mim? Incoerente. Eu não falei prostituição, eu falei... É quando você fala não vale nem 20 reais, quando você fala não vale nem 20 reais e você ensinou a pessoa que a pessoa é prostituta. Cariu, já. Você é uma gíria, uma coisa que eu nunca vou ser isso. A sua máscara caiu aqui na fazenda. Alicia e Nádia voltam a discutir. De tanto falar de jogo, 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 jogo. É isso. Você faz de vítima. E tudo isso vai para a sede. Você não tem argumento. Você é traidora. Você não tem argumento. Você é traidora. Traidora. Ah, tá bom. Ah, dá licença. Você está trazendo vítima semana para a casa. Dá licença. Me diz que veneno. Que veneno. Que veneno. Eu fico soltando? Que veneno. Você vem soltando. Vai. Falsa. Fica falando um monte de... Você quando subiu foi falando mal do Shai para mim. Fica falando mal de um monte de gente. Muito pelo contrário. Ele não falou nunca mal de você para mim. Você é mentirosa. Eu falei mal da Shai. Você falou. Ela está... Todo mundo está querendo contra mim. Aqui ninguém gosta de mim. Todo mundo quer ir contra mim. Eu falei... Todos esses conflitos podem virar voto. E pelo jeito, as justificativas vão fazer o clima esquentar ainda mais na fazenda. É hoje à noite. Não perca. É isso aí, meu povo. Fogo no feno total. Começa às 15 para as 11 da noite. E a votação ao vivo para a formação da roça. E o cercado vai ferver. Então, assim, você não pode perder. Não tem por nada, Fice.